Fala galera, eu sou Anderson Carrara e hoje eu vou te ensinar a preparar o melhor bife a cebolada da sua vida. Vem comigo! Eu pego dois pedaços de bife de chuleta, adiciono um pouquinho de sazão e um pouquinho de alho triturado. Agora eu venho com o molho barbecue e espalho por todo o bife. Olha isso! Só repetir o processo nos dois lados do bife. Agora eu vou pegar uma panela, vou levar ao fogo, adicionar um pouquinho de azeite e duas colheres de manteiga. Deixa derreter e agora adiciono o bife. Durou de um lado, eu viro e deixo durar do outro lado também. Depois da panela, eu adiciono uma cebola, um pouco de molho shoyu, uma pitada de sal, duas colheres de açúcar e uma dose de vinho branco. Se liga no cheiro, olha isso! Deixe ferver até reduzir por completo o vinho. Agora eu adiciono novamente o molho bife. Olha isso! Só deixar que a cebola caramelize. Olha isso! Uma receita fácil, rápida e deliciosa. Esse aqui é o melhor bife a cebolada da sua vida com cebola caramelizada. Olha isso! Meus amigos, vale a pena fazer na sua casa. Mais uma receita testada e aprovada pelo Carrara Gourmet. Aproveita, deixa aquele like e me segue para mais dicas e receitas. Prima! Fum! Tchau, tchau! Tchau!